O nosso programa hoje convidou o Neuza Serveira para um bate-papo sobre os problemas que a pesquisa enfrenta no Brasil. E nesse bloco especificamente, ela vai falar sobre áreas em que as pesquisas não estão avançando. E depois disso, vamos falar sobre a ditadura militar aqui no Brasil, em que ela teve um papel importante. Na área da saúde, a gente tem algumas pesquisas que são patrocinadas, mas infelizmente são patrocinadas por laboratórios estrangeiros. Teve uma pesquisa maravilhosa que eu acompanhei lá em Recife, de um medicamento à base do nosso hortelã, que é usado para giard e ameba. Nós sabemos que os remédios hoje em dia que existem para giard e ameba são altamente tóxicos. Tem crianças que realmente não podem tomar e ter que ficar com giard e ameba, que são parasitas terríveis, né? Pode dar até no cérebro. E essa universidade lá de Recife, os pesquisadores, os parcos recursos do CNPq, conseguiram desenvolver e começaram inclusive a distribuir o medicamento. Eu mesmo tomei e dei com meus filhos na época, isso já faz uns 15 anos. Depois de um tempo, acabou a pesquisa, acabou o remédio, a universidade não tinha mais. Eu perguntei. O laboratório que tinha patrocinado era japonesa e levou o medicamento. Então, é muito perigoso a gente aceitar. As boas pesquisas na área da saúde e na área mais tecnológica são patrocinadas por fundações internacionais que bancam isso, mas bancam com interesses próprios. lá também na universidade de onde eu vim, no mestrado de geografia que eu fiz na geologia, na geofísica, quem estava bancando, quem ia bancar o doutorado lá que a gente ia mapear todo o país, todo o litoral do país, do Rio Grande do Sul até, assim, todo o litoral do país, eu não sei nem extensão agora de cabeça. Era uma agência ligada à NASA, ou seja, todas as nossas informações do que havia no nosso subsolo iam ser mapeadas e seja o seguinte, eu sou uma doutoranda, então eu pego um pedaço, pegaria um pedaço. Então, nenhum de nós brasileiros teríamos a pesquisa completa, porque nossos bancos de dados já seriam diretamente transferidos para quem encomendou a pesquisa da gente, entendeu? A gente sairia com o título de doutor naquela área, o que a gente ganharia? Agora, o que o país ganharia? Eu acho que nada, porque se eu faço a pesquisa compartimentada, eu faço um pedacinho da pesquisa, eu sou doutor na ferramenta, mas eu não sou, lembra aquilo que eu te falei, eu só considero uma pesquisa bem sucedida quando ela devolve para a sociedade que patrocinou a pesquisa um resultado. Mas eu acho que a gente tem, a gente tende a avançar, assim, porque, como eu te falei, a pesquisa, eu acho que para ser pesquisador você tem que ter vocação, né? E quando a pessoa, eu acredito em vocação, quando a pessoa gosta mesmo e tem talento para aquilo ali, ela não desiste, não desiste facilmente, né? Ela tem muito mais dificuldade, né? Ela não desiste nem vai embora, né? No primeiro convite, né? E assim a gente vai recaminhando devagar, eu acredito que só com uma mudança radical, quando, assim, a política for um pouco afastada dos centros universitários de excelência e que as coisas se derem mais pela capacidade e menos pelas indicações políticas, aí eu acredito que a gente tenha um grande desenvolvimento, porque o Brasil está precisando, tanto na área tecnológica, quanto na área resgate histórico, na área de ciências humanas, nas áreas biomédicas, nós estamos precisando e precisando que os resultados fiquem aqui, né? Para serem utilizados pela sociedade. A puberdade precoce, ela está sendo, ela está sendo, nos países centrais, pelo contrário, eles estão, inclusive, eles já têm uma puberdade na época certa, que é por volta dos 13 anos, mas eles estão tentando até estender, porque se nota que quando a menina ou o menino, ela tem uma puberdade precoce, primeiro há uma perda muito grande da altura que ela vai ficar no final, ela para de crescer, né? Ela só cresce depois da puberdade, um ou dois anos, três ou quatro centímetros. Em segundo lugar, ela inicia a vida sexual. Iniciando a vida sexual e uma atividade hormonal muito grande, tanto o menino quanto a menina, há um desinteresse muito grande pela vida escolar, ela já entra no mundo do adulto sem a maturidade e sem os conhecimentos necessários, né? Para entrar na vida do adulto. Então, ela dá um salto, né? E isso tem prejudicado as nossas crianças nos países periféricos, tanto no Brasil, quanto na Colômbia, quanto na Bolívia. E ninguém se dispõe, por que as pessoas não vão pesquisar, por que uma pesquisa como essa não é aceita? Porque o tratamento para uma puberdade precoce, que é uma coisa muito simples, deveria ser fornecido para o governo, porque as injeções que a criança precisa tomar, sai 500 ou 600 reais por mês, né? E os postos de saúde não têm. Do mesmo jeito que se evita fazer pesquisas sobre os transtornos mentais no Brasil, porque nós não temos uma solução para esse problema, nem medicamentos e nem profissionais nos postos de saúde. Por exemplo, uma pessoa que desça de um morro, né? De uma comunidade, como diz hoje em dia, de uma favela, e chega num posto de saúde e diga, não, estou com depressão, quero me matar, vai demorar uns seis meses para conseguir ver um psiquiatra, né? Depois vai demorar mais uns seis meses o psiquiatra tentando convencer que ela não tem nada. Por quê? Porque não tem os antidepressivos, que são remédios caríssimos, ou outros remédios psiquiátricos para esquizofrenia, que tem um bom resultado, pode colocar o indivíduo, e uma terapia de apoio. Você não encontra terapeutas, até na questão da puberdade precoce, que é uma questão que está me atingindo pessoalmente, né? Porque a minha filha de dez anos, ela está com, vai fazer onze, ela apresentou esse quadro de uma ligeira puberdade precoce. Foi por isso que eu comecei a pesquisar. Claro, quando a pessoa é pesquisadora, ela pesquisa tudo que está no seu entorno. Comecei a pesquisar, foi aí que eu cheguei diante dessa realidade, comecei a falar com colegas da universidade, por que não existia pesquisas, porque as pesquisas servem para quê? Para informar, para investigar, e para denunciar, e para resolver. Na época da ditadura, a minha experiência foi, olha, foi assim, incrível, porque a gente não podia se reunir. Eu, então, era uma pessoa bastante avisada, porque a gente tinha vindo do exílio, meu pai era um desaparecido político, e eu entrei bem jovem na universidade, tive até problemas na universidade, mudei de curso uma vez, cheguei a ter um processo administrativo. A gente não podia se reunir nos intervalos, parece mentira. Aqui no Rio de Janeiro, quando voltei do exílio, né, entrei bem cedo, bem jovem, com 16 anos na universidade, comecei fazendo história, né, até para acompanhar a minha mãe, que queria fazer um novo curso. Aí, tive um problema administrativo, que a gente tentou fazer um DCE livre, e um jornal, né, a gente tentou, teve a ilusão que ia conseguir enganar eles, aquela coisa de estudante mesmo, né. E a gente foi preso pelo DOPS, né, todo o grupo do DCE livre, né, foi o primeiro DCE livre da EFRA, foi todo um preso, até eu, né. E a gente foi, teve um inquérito administrativo, que resultaria no 477. Para escapar do 477, o advogado, o doutor Modesto da Silveira, na época, me ajudou e me aconselhou. Ele disse que não era o momento que eu ia perder. Então, ele disse que eu saísse, abandonasse aquele curso e fizesse outro vestibular. O inquérito administrativo, simplesmente, foi o que nós fizemos. Eu e meus três colegas saímos da história e fizemos o vestibular para a economia, que era uma coisa, outro centro, tudo diferente. Aí a gente foi fazer economia e, para falar a verdade, a gente realmente ficou preocupado, né. A gente não, não, pelo menos na universidade, a gente, durante um ano, a gente não tentou, no primeiro ano, a gente não tentou fazer mais nada, porque o professor de sociologia desapareceu. Era um clima, assim, de pânico. O professor de ciência política era o major Paiva, um cara que depois foi aparecido na lista dos torturadores. Eu estava grávida e sentava na última carteira. O cara sabia quem eu era, né, porque o meu pai desaparecido político foi militar, né. Então ele sabia quem eu era. E eu perguntei, perguntei para ele o que era a democracia. Isso ficou bem... Tem uma pessoa que estudou comigo que escreveu um livro e contou essa história. Eu nem me lembrava, só quando eu li. Eu perguntei o que era a democracia. Acho que foi provocação de adolescente mesmo, né. Não, já estava com 17 anos. E aí ele virou e disse para mim, democracia, você está fazendo essa pergunta, essa provocação, e eu não mandar te prender agora, filhote de comunista. Saia da minha sala. Eu tive que esperar para fazer ciência política depois de terminar o curso, sabe. Eu fiz o curso todo de economia e ele se recusava. Aí, ainda bem, as coisas foram abrindo. Ele saiu porque ele foi denunciado pelo jornal O Movimento como torturador. Aí colocaram um outro professor lá, fascista como ele, mas eu pude fazer a disciplina, senão eu não teria conseguido me formar. E vi vários colegas serem atingidos pelo 477, mudarem de curso, saírem do país, entendeu. Alguns colegas desapareceram, mas a coisa era tão dinâmica assim. Mas eu, sinceramente, por ter desde pequena vivenciado uma perseguição muito grande, invasões na minha casa. Depois, a gente foi... Eu acompanhei meu pai ao exílio, ele foi banido do país, né, foi preso, banido, naquele sequestro do embaixador alemão. E foi para a Gélia, depois para a França. E continuou... Meu pai não desistiu, continuou com a intenção de derrubar a ditadura. A gente vai para uma pequena pausa e voltamos daqui a pouco. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto